Depois de uma situação difícil, Eliene foi surpreendida com a iniciativa da amiga. Um dia eu cheguei aqui muito triste, chorando. E foi a Ana de Ivane que perguntou pra mim o que eu tinha. Aí eu falei, fui humilhada, porque eu não sabia ler. Foi a Ana de Ivane que se ofereceu a dar aula pra mim. Aí ela pondou pra minha chefe se podia dar aula pra mim uns 15 minutinhos. E eu fiquei muito feliz com isso. Em primeiro lugar, eu me coloquei no lugar dela. Imaginei, nossa, não deve ser fácil, né? Então, eu sempre senti assim, um desejo de ensinar ela. Segundo pesquisa do IBGE sobre analfabetismo, mesmo com a recente diminuição que representa 200 mil indivíduos, o país ainda conta com 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Eliene saiu das estatísticas daqueles que não sabem redigir nenhum pequeno texto e hoje mostra com orgulho o novo aprendizado. A boa notícia foi divulgada e compartilhada nas redes sociais e veículos de comunicação. A frase clássica que diz, gentileza gera gentileza, aconteceu de fato. Em uma dessas conversas, ela me contou que era um sonho antigo de ser professora e que, né, a vida não tinha dado a ela essa oportunidade ainda, né, de cursar uma graduação. Foi aí que eu tive a ideia de procurar as faculdades aqui da nossa região. A Lívia chegou com a notícia de, Ivânia, você ganhou uma bolsa 100% para cursar pedagogia. Isso foi, assim, algo que eu não tenho nem palavras para explicar e para agradecer, né, essa grande oportunidade. Segundo essa psicóloga, um ato de caridade desinteressado gera realização no ser humano. Quando você se depara com alguém que precisa de ajuda e você pode ali se doar, você pode ali servir aquela pessoa, aquilo te realiza totalmente. Porque o ser humano, ele foi colocado no mundo, né, para servir. E como é feito em cadeia, os atos generosos alcançam também aqueles que o veem. Essa ocitocina, né, essa liberação dos hormônios que causam prazer, que causam realização, não só para quem realiza o ato, mas para quem recebe, mas também para quem assiste. A vida me trouxe isso de presente, né, então eu não tenho nem como agradecer. E aí E aí E aí E aí E aí